Voltamos com o Checkmate falando com Marisa Stiochetti, professora da Rede Municipal Estadual de Ensino e as cartas para o setor de Oncologia iam para as pessoas especiais, algumas ele já identificava. Você escreve para aquele senhor, você escreve para aquela criança, é isso? Não era assim? Não, você vai escrever uma carta para alguém especial, esse alguém especial pode ser um senhor, pode ser uma senhora. Imaginem. Sim, sim, com certeza. Aquela pessoa que está doente é uma pessoa especial e ela merece todo o carinho. Ela está carente, eu quero que você se trate com carinho. Você vem ter cartas maravilhosas então, desenhadas? Sim, 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 eles fazem com muito carinho. Eu, depois que estava dando susto, estava tendo efeito, eu disse, agora nós vamos mudar. Agora eu quero um pouquinho de Drummond, de Vinícius, de Quintana. Aí, se vocês topam a Dona Marisa, eu li uma história para eles, uma historinha de um livro, se não me engano, a caligrafia de Dona Sofia. E sugeri, vamos fazer umas cartinhas diferentes? Tudo bem. Aí peguei vários livros, o Amorim, de Curupá. Sim. O Amorim doou uns livros dele também. Começamos. Eles começaram a fazer também as poesias do Quintana, do Drummond, ilustrando. Então foi uma experiência muito boa, é uma experiência muito boa. Continua? Pretendo continuar. Você está continuando? Sim, sim, de dois em dois meses eu vou até lá, no setor de Oncologia. Eles devem te cobrar isso, inclusive, né? Se você parar o projeto, eles devem se sentir. As crianças pedem muito, né? Professora, elas queriam muito conhecer. E todas as três unidades participam desse processo? Não, eu trabalho mais só com a rede municipal. Com a rede municipal, nesse projeto. E na estadual, tem alguma coisa? Das cartas? Você tem feito com cartas? No setor de Oncologia, não. Na estadual eu fiz um trabalho com a professora de Biologia. Como você está lá no setor de Oncologia, você acompanha muitos casos de câncer de pele? Sim. Ah, então eu sugeri para a professora. Professora, vamos fazer um trabalho? Eu fico com a parte de escrita, com a parte de correção. E você fica com a parte de pesquisa de câncer de pele? Tudo bem. Então nós fizemos um folder. Os alunos fizeram um folder e resolvermos doar lá para o setor de Oncologia. Esse folder tem todos os trabalhos, né? Cada folder tem uma mensagem. E as cartas, você agora no retorno do recesso escolar vai continuar? Ou tens uma outra ideia aí em mente? Para trabalhar com eles ainda com esse olhar, né? Para o setor de Oncologia. Com certeza. A minha mãe continua fazendo o tratamento no setor de Oncologia. Está bem? Está bem, graças a Deus. E eu fiquei muito feliz porque você faz uma amizade no nosso setor de Oncologia. Nós recebemos, ano passado, se eu não me engano, uma paciente do setor de Oncologia presenteou as alunas com um presépio, no Kaique Mariano Costa, ela é do um presépio. Momento de agradecer pela cartinha, que ela estava muito triste. E você vê muita alegria, muita satisfação. E eu posso te dizer, Salvador, que o pessoal também do setor de Oncologia são verdadeiros anjos. São guerreiros ali, né? Na defesa da vida. Isso mesmo. Marisa, vamos aproveitar o nosso tempo para a gente dar um impulso aí na tua ideia, né? Você tem uma ideia de juntar gibis, fazer uma gibiteca ou uma biblioteca lá no setor de Oncologia. É isso. E também dar uma humanizada naquele setor, né? Para ajudar tanto quem trabalha e muito quem tem que se dirigir a esse setor, né? Ninguém gosta dessa doença terrível aí. Qual é a tua intenção? O que a gente precisa fazer? O que o pessoal de casa, que está nos assistindo, pode fazer para te apoiar nessa situação? Nesse teu trabalho aí? Com as cartas, manda gibi, manda livro. Como é que é para fazer, professora Marisa? Bom, quem tem em casa gibi, vários gibis que já não ocupa mais, não utiliza. Se ele quiser doar, ele pode doar. Onde eu posso deixar? Deixar na minha casa? Deixar no colégio? Como é que eu faço? Onde você quiser. Até aqui na TV Babitonga, se quiser. Não pode deixar aqui. Deixa para o programa Cheque Mate, você que está nos assistindo, quiser doar livros, gibis, enfim. Deixa aqui conosco, né? Os Cuidados Salvador Neto, do programa Cheque Mate, aqui na TV Babitonga, aqui próximo ao supermercado Angelone. E também, quem sabe, levar até o setor de Oncologia e já conhecer a realidade que é lá. Sim, sim. Eu estou agora com o Salvador, com um projeto, com o professor Pablo do Exato, que parece-me que o Ciro vai doar, provavelmente, uma biblioteca lá para nós. E fico muito feliz. Mas independente disso... Independente disso, não. É bom que as pessoas participem. Tem que ser abastecida, né? A biblioteca vai ter que ser abastecida. E o que eles preferem muito é gibis. Gibis. Gibis, exato. Uma leitura um pouco mais leve. É, uma leitura leve, para nada, né, que deixe muito... Aí chega um gibi bacana, as cartas dos alunos da professora Marisa. Agora, uma coisa que eu vou pedir, vou olhar bem e pedir. Olhe lá para a sua câmera, fica à vontade. Nós temos tantos empresários aqui em Joinville. Será que eu não tenho dois, três ou quatro abençoados que não poderiam colocar um aparelho de som, com música clássica, ou até dar uma repaginada naquela capela. Uma pintura nova. Uma pintura nova. Deixar algo... Alegre. Alegre. Que seja, volto a repetir, que o setor de oncologia seja o momento de eu ficar ali e ir embora, mas que eu me sinta bem. Por quê? E agora eu pergunto aos empresários de Joinvilleense, por que o setor de oncologia de Jaraguá do Sul é tão bonito? E os nossos Joinvilleenses não merecem? Merecem. Não merecemos, né? Quem estiver nos assistindo, certamente vai se sensibilizar. Esperamos, né, os nossos empresários e nossos líderes também, né? O prefeito do Deller e tanta gente, o pessoal, o secretário da Saúde, também se envolver nessa luta. É, da parte do programa Cheque Mate, da TV Babitonga, você tem esse apoio. Obrigada, Salvador. Do blog Palavra Livre, que eu também escrevo também, vamos ajudar no que for possível, né? É um trabalho que merece o nosso apoio. Obrigada, eu agradeço, eu agradeço muito aos alunos, Salvador. Aos alunos, porque foi eles que me apoiaram, me deram o maior apoio. E os gibis, os livros, é tudo obra que eu peço pra eles. Então, professora, tá, trouxe, vamos montar alguma coisa nesse sentido. Professora Marisa, meus parabéns por esse trabalho que é meritório, que ele se multiplique, né? Pela educação, não só de Joinville, por toda a região, por todo o país, né? Que mais e mais professores se engajem e entendam que a literatura pode casar muito com solidariedade também. E cada um fazendo um pouquinho, o mundo fica um pouco melhor, né? Com certeza. Muito obrigado pela tua presença. Eu te agradeço. Conte conosco e você vai voltar aqui pra gente conversar sobre outros temas. E pelo resultado também. Obrigada, eu que agradeço. A você que nos assistiu até agora também, o nosso muito obrigado. Continue apoiando esse projeto da professora Marisa Meritório. E nós estamos juntos nessa luta. Muito boa noite e até o próximo Cheque Mate. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri